Ele, um publicitário bem sucedido, um homem charmoso, sedutor. Ela, uma jovem em busca de seu primeiro emprego. Uma mulher fascinante, sonhadora. E quando seus olhares se cruzam, nasce uma paixão incontrolável. Um amor proibido, mas forte o bastante, para rouber todas as barreiras. Eduardo Ianes Lúcia Mendes Vivendo uma história emocionante Maria Helena Estreia, amanhã, 15 para as 10.